Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A RS Veículos sorteou no final da tarde dessa quinta-feira uma moto Honda zero quilômetro na promoção acelere sua sorte. E a grande vencedora foi... É o meu, vem, vem quem é o ganhador. Janete Gonçalves, era pra ser dela então. Janete, a que comprou-se, o Fiesta agora. Inacreditável, hein? Não tô acreditando. Não, não tô acreditando. Não tô acreditando. Parabéns. É, não tô acreditando. Incrível que, na última hora, hein? Sabe o que eu vim fazer? É. O documento fora, porque eu achei que eu vim. Não, eu fui buscar o documento e ela ficou sabendo da notícia então. Cadê ela? Ela tá na cara, tá na hora. Não parece não. Incrível. Parece que essa garota que tem um aqui ainda. É, não ganhou o moto. É, não ganhou. 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 Sorriso agora na orelha. De orelha a orelha, cara. De orelha a orelha. De orelha a orelha. É, não ganhou. É, é um fato no estado. É, é um fato no estado. É, é um fato no estado. Onde eu passei aqui de tarde e o rapaz disse pra mim, amanhã eu venho olhar caminhoneta nova, porque eu sempre comi com meus cachorrinhos na faixa aqui. Tá, eu vou. Foi onde eu vim. Vou lá pra ver. Entendeu? É isso aí. Ah, beleza. O cliente veio em última hora aqui, efetuou a compra agora aos 45 do segundo tempo. E foi a feliz arte de ganhar a moto zero quilômetro Honda. Aí. Da promoção acelera a sua sorte da RS Veículos. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.